Os inativos com mais de 65 anos que recebam aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada, eles têm um limite a mais de isenção. Ou seja, além do limite mensal de isenção da tabela progressiva mensal, eles têm um outro valor idêntico de isenção. Então, no caso do ano-calendário de 2015, de janeiro a março, essa isenção foi de R$ 1.787,77 e de abril a dezembro de R$ 1.903,98. Isso significa que esses contribuintes com mais de 65 anos somente começarão a pagar imposto de renda a partir desse valor. É também importante esclarecer que esses valores não são compensáveis de um mês para o outro. Ou seja, se determinado contribuinte recebeu, com mais de 65 anos, recebeu um valor em março, por exemplo, de 2015, inferior ao dobro, no caso, de R$ 1.787,77, e num outro mês ele recebeu mais do que o dobro desse valor, ele não vai poder compensar um mês com o outro. É importante lembrar que o contribuinte não residente no Brasil não tem direito a essa isenção, ainda que tenha mais de 65 anos.